Peixes Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje sua liberdade de expressão é altamente favorecida. Existem certas obrigações que você não pode suportar. Seu espírito sobrecarregado reivindica a sua cota de evasão e descanso. Vá para a natureza e coloque a natureza no seu prato. Sua vitalidade está fazendo com que você tenda a se afirmar aleatoriamente. Pense antes de falar. Não se deixe dominar pelas exigências dos outros. Você precisa de paz e sossego. Admita e não se sinta culpado. Há arranjos a serem feitos e decisões a serem tomadas. Não há tempo para esperar. Estás pronto. Você absolutamente precisa de férias e tempo sozinho para fazer um balanço. Humor Você vai mediar em segredo. Mas cuidado com as interpretações duvidosas que podem derivar disso. Seja claro. Coloque as críticas dirigidas a você em perspectiva. Eles são um trampolim para o seu potencial e o impulsionarão para frente. Sua visão realista o ajudará a colocar seus desejos em perspectiva. Seja paciente e concentre-se na qualidade em vez da velocidade. Amor Você sabe que a perfeição não é deste mundo. Então não corrija seus desvios de comportamento. A razão não é tão ruim quanto você pensou a princípio. Você perceberá seus erros e mal entendidos ouvindo seu parceiro. A situação do passado que ainda paira sobre você será resolvida se você for solteiro. Chegou a hora de colocar as cartas na mesa. Uma influência feminina lhe permitirá vislumbrar novas áreas de satisfação. Seja receptivo a novas ideias. Seria benéfico enriquecer sua visão do amor. Dinheiro Você terá a oportunidade de mostrar que tem um olho muito bom para as finanças. Se expressar sem consideração. Você começa a progredir. Seu valor é reconhecido e você demonstrou sua capacidade. Agora é a hora de colher o que você planta. Se você ouvir certas discussões. Ouvirá algumas oportunidades promocionais interessantes. Trabalho Hoje será difícil para você entender um de seus colaboradores. Mas não se irrite. Você poderá respirar ar fresco no trabalho. Especialmente se for autônomo. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.